Vocês não tinham? Outra tinha. Pode ser, pode ser. Mas esse cara não vai deixar, Royale. Tem cara aqui na casa, tá, ô Teus? Ó, o cara atrás, motossurro, Royale. No meio da rua, Royale. Eu vi, eu vi, eu vi. Vou rasgar. Não? Vou, 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 Royale. Da rasga eles vão cair depois. 20. Primeiro, 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 Royale. Tem 37, calma, pina aí. 20 só, Royale, pina aí. Em cima, em cima, atrás, atrás, Royale. Confia. Tem muito luxo aqui não, Daniel. Eu tenho um mini, tem piscina. Eu sei, não. 80, 80, 80, 80, Royale. Eu pego a tua cabeça. Ah, eu dei 80, 80, 80, 80. Ah, vou lute. Ó, cibindo, 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 cibindo. Tô vendo, tá vendo, tô com você. Não, tô mais. Tô full, um, 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 um. Tem um J7 nele. Tem um J7 nele. Tem um J7, tem um J7. Tem um J7, tem um J7. Mano, mate, 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 mate um. Matei um J7. Matei um J7. Matei um J7. Mano, caralho, que mex, véi. Eu acho que tá bom, hein. Tem kit aqui, Royale. Ó, bolinha. Peguei uma. Ali do outro lado, guys, ali do outro lado. Vou levar a grappa. Guys, vem aqui comigo, game. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Matei um. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Broca aqui, guys. Põe na sua parede, Teus. Box, Teus. Matei. 200. Ei, eu não saio comigo aqui, matei. Bora, Teus. Matei. Aqui em cima, Black. Aqui em cima, Black. Matei um J7. Mata o cara, vai lá, vai lá. Matei um J7. Matei um J7. Atrás, boa perfeito. Parabéns. Vem cá, vai bater esse flash todo mundo. Alguém tem body design? Passa aqui, passa aqui. Body design, Fred. Vai, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Matei, matei. Vem aqui, vem aqui. Calma, tem cara vindo de lá, guys. Tem cara vindo de lá, mas eu tava. Deus, você não acha melhor não? É só formar os caras voando, velho. Mano, mas o cara do low aqui, velho. Não conseguiu, não conseguiu. Na vida. Mais cara chega, mais cara chega. Tem mini, temos? Tô me curando, tô me curando. Tô me curando. Eu tô esperando, mano. Ai, eu achei que era o goiário. Morri, morri, cara. Também achei que era o goiário. Não, mãe não. Suave. Watch. Mano, que isso? Tá, guys. É, só escuta o conteúdo falar a partir de agora. É, eu tô trollando. É minha culpa isso daí. Só escuta o conteúdo falar a partir de agora, tá? Tem segundos pra nascer. Sete pro black. Quero esse drop aí comigo. Pode entrar. Esse é de cima aí. Ó, o cara vindo aqui, Teus. Dá pra pegar o outro. Ai, achei o cara nas costas já. Perfeito. Tô tomando de muitos caras aqui, Teus. Tô tomando de muitos caras. Puxando em mim. Você vai morrer, Lux. Você vai ter que servir de sacrifício, viado. É, terá. Vou dar win, esse cara. Pega o drop aqui atrás, Black. Pega o drop aqui atrás, Black. Estreira, estreira. Estreira, estreira. Estreira, estreira. Estreira, estreira. Estreira, estreira. Ai. Tá pulando, tá pulando, Teus. Matei, matei, matei. Pega a bolinha ali, velho. Não tem esse material, Black. Também não, tô de mira. Tomei 100. Ah, eu vou atrás já, nem ouvi. Relaxa, o Reali tá vivo. Tá bom, tá bom, só corre. Fica quieto, Reali. Não se mexe. É. Esse cara do Max não é o sexto? Ele roubou e eu não ouvi. Tava o galão fazendo barulho e o cara ficava inteiro atrás. Eu não escutei, velho. O cara só roubou ele. Nossa, tá bom. Vamos só, velho. Renasci, velho. Qualquer que você, velho. Tem que fazer. Pô. Nossa. Mentira. Nossa, cara não veio, tá só. Cai aqui, velho. Mano, eu peguei a loot ali. Você já tem dois, velho? Já. Olha, louco, valeu pelos 28 e o Manelzinho. Valeu pelos dois, mano. Tem... Vai aí, galera. Vai aí, será? Mano, esse aí tá um devido. Matei, matei ele, matei ele. Boa, boa, boa. Tem, tem loot lá naquele loot, Black? Tem, tem. Tem mini? Vou pegar pra mim aqui. Eu tenho mini, eu tenho quatro mini aqui. Eu tenho quatro mini, tem dois splash. Tenho dois splash, quatro splash. Quatro mini, quatro splash. Perfeito. Fala, Matei. Queria drogar um pouquinho? Teus? Teus caiu, guys. Tá bom, não cai não. Metade das bala? Obrigado, meu anjo. Tem nada. Tem mais forte um pouquinho, Galo. Você não quer ir aqui não, mano? Calma, calma, calma. Tem um solo caindo aqui, eu acho. Não, tem não, tem não. Cara, na esquerda aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Três, dois, um. E aí? Noventa, noventa, Teus. Batei eles aqui, guys. Tem noventa, Teus. Tem uma bala. Faz com uma bala. Bate, bate. Mano, bate-me. Bate na montanha, galera. Na montanha do 160. Calma, calma, calma. Eu tenho mini, alguém precisa? Fala de 12. Fala de 12. Ó, tem cara lá em cima da montanha depois. O que é de crash? Fecha? Bora, bora. Vem aqui. Taca um aqui e põe a montanha na direita aí. Paca outro daqui. Eu não tenho uma build. Fala, Black. Fala na frente. Fala aqui, Black. Dropei. Perfeito. Eu spawno mais cara da direita. Vou quebrar esse cara. Dentro de baixo. Dentro de baixo. Dentro de baixo. Pega dois ali aqui. Juntando dois ali. Vinte nove. Cinco. Vinte nove. Vinte nove. Estou aí? Boa. Ó os caras na frente aí, mirando, Teus. Calma, calma, guys. Tem um squad aqui na frente. Tem bala de nada pro Black. De quatro? Não. Tão subindo. Não tem bala de nada e não tem bala de sub. Vamo ali. Descendo por baixo. Vamo, vamo. Bala de sub? Não, tem. Não tem. Manda, dei 60 lá. Dois buss pra longe. Dei trinta só. Tem cara de pede. O que é que eu achou? A bala de sub ou Royale? Usei. Tô aqui na cara aqui. Calma. Eu tenho Black. Um pouquinho mais eu tenho. Não tenho nada, véi. Eu juntei em outro aqui. Vai daí tu. Os quatro. Véi, joga junto. Não vai pra esquerda. Vários caras que o Teus tá indo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Comigo, comigo, comigo. Tá parede aqui. Vou pular. Play. Tomar no cu, véi. Tá guivando pros caras ali, ó. Vai pra eles. Vai pra eles. Isso. Deu 40. Estourei ele. Ah, não. Deixa eles, ó. Bora lá. Não vai ali. Tá, matei o cara. Ele tá 50 light. Tá 50 light. Bala, bala, Luke. Tô tentando ressar aqui. Tá, tá, tô indo. Ele tá tentando ressar aqui, Black. Tá, tô indo, tô indo, tô indo. Estourei ele. Boa, 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 Luke. Vai mais só ele. Tá espalmando. Não, não sei se mete. Do lado, do lado, do lado. Matei mais um, matei dois. Pulando, pulando, pulando. Tem time, mete. Matei um. Só um, só um, matei um. Tô me piorando, guys. Vou sentar lá, tô... Vai pegar meu corpo? Vem, 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 Black. Matei um, tá? Finalizei. Peguei a finish já. Vou tirar salto. Tem um kit. Eu pego um kit aqui. Vou passar o kit, boa. Tem um cara de meta pra ele aqui, mano. Não tenho muito meta, tá? Tenho 100 builds, viado. Também, tô com 100 builds. Tem cara aqui, velho. O que? Você tá falando? Tem cara aqui? Não, não, não tenho. Vai ganhar. Eu tenho, mas... Mas nem entendi o que tu falou, Teus. Tinha cara. Ah, não. Mano, agora farma aí, velho. Farma aí. Eu não peguei uma kill, velho. Eu matei dois caras e peguei uma kill só. Tem a sua fogueira aqui na frente. Tem splash aqui também. Tá aqui, ó. Cara aqui em cima. Voando, voando. 27. Dei 54. Mais 27, matei. Mais um voando. No mesmo lugar. Eu não tenho R. Eu só farmar. 20 setuais. Tá. Vou usar Clash Preds aqui. Vem aqui. Vou ir pro drop aqui. Tenho 10 builds. Cara aqui na minha frente, ó. Vou pular a cabeça dele. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Com o Luke é. Com o Luke. Dei 100 nele. Calma, puta. Tô com o Luke, tô com o Luke. Não, relaxa. A gente mata o solo aqui. Na porra é essa, velho? Da puta. Obrigado, James. Zero meds. Zero meds, Luke. Tem? Não, pode entrar. Tô bem toante, tô bem toante, praticamente. Tô subindo em cima. Eu tenho zero meds. Chegou mais fora. Zero meds. Eu também não tenho... Ah, não. Peguei muito meds. Vem cá. Tem o cara no look. 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 Pega aqui, ó. Tropei. Pode pegar o drop ali desse. Sim, pode pegar. O cara vai estar lá em parque. Mano, olha os caras saindo do lugar daqui, guys. Fiquiu. Junto aqui em mim. Junto aqui em mim. Fiquiu na casinha. Fiquiu na casinha. Fiquiu na casinha. Oitenta oit. Matei. Junto aqui. Pega o balão. Relaxa. Vamos roxar esses caras da casa aí. Eu tenho crash pad. Vou subir uma rampa aqui, tá? Consigo ir já. Bala do sub? Aqui, ó. Cara voando. Bala do... Bala do... Aí, ó. Tá indo com os caras. Ó, perfeito. Tô lá na safe, mano. Ó, tá, boa, boa, boa. Oito, oit. Matei? Pra cá atrás, o outro aqui, matei. Vou finalizar ele. Finalizei. Ó, vem comigo, Teus. Vem comigo, tá aqui, Masha. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô ligado, cara. 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 Tô ligado. Tô ligado, cara. Ó, perfeito. Vamos pegar os caras da direita aí. Vamos pegar os caras da direita aí. Vamos pegar os caras da direita aí. Vou usar, vou usar. Usei. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Quebra, roubei. Matei, matei, matei. Box, box, pressa. Preveliza o corpo dele. Que isso, porra? Caralho, roqueto pra janela. Ah, não é possível. Sério, sério. Vamos passar bagulho aqui, vem aqui. Parabéns pra ele. Caralho, é tardado. Mano, vamos matar os caras aí, rápido. Pra eles puxarem o outro. Vai, 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 vai. Vamos ali na direita, já. Calma, os caras estão no high. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem aqui. Vem aqui, dá pra cair na cabeça dele. Vai, vai, vai. Ótimo, vamos tentar nesse cone aqui. Subiu um, subiu um. É bom de cima aqui. Cheguei agora, cheguei agora só. Dei 100. Boa, 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 boa. Caralho. Pega os caras do Lua aqui agora. Temos que subir o high. Tomei das bolsas. Horrível, velho. Caralho. Caralho na minha cabeça. Não, nada. Acho que os caras não tem lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Na parede, na parede, gente, os caras. Vai. Vai. 350, matei. Pegou. Na parede aqui. Calma, relé, relé, relé. Vou passar kitings, tá, guys? Tá correndo. Não. Não. Boa, tensos. Jogou muito tensos. Vou passar dois bolsas aqui, ó. Vem cá. Dois splash. Eu tenho bolinha, mano. Três bolinhas aqui. Alguém? Não. Passar um crash pad aqui. Calma, 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 calma. Deixa passar o bolsas aqui. Vai. Pegou atrás pau no cu agora, velho. Ele tá aqui pro drape. Tá aqui, ó. Eu vou... Pegou atrás. Pegou atrás. Três é um. Agora acho esses caras aí, velho. Mas eles vão estar para cá, velho. Olha os coolantia, moleque. Ele tá ali de uma. Mas é sério. É só um, mano? Bolinha, bolinha, bolinha. Mas tá. Nossa, velho, cê é louco Tem que trocar o camp Um high bomb, pelo menos Troca aí, troca aí Pronto Um high bomb, velho, nunca droga